Oi, eu sou a Ana Paula e esse vídeo tá sendo um pouco diferente dos vídeos que eu costumo postar por aqui porque tá sendo um vídeo, assim, feito meio que às presas, mas porque a primeira vez tô gravando direto pelo celular não tem edição, não vai ter nada, vai ser mais real do que costuma ser mas foi meio que na emergência porque, sinceramente, eu precisava postar porque as pessoas estavam me enxergando, sacou o que que acontece? Naturalmente eu tenho um hábito de todo livro que eu leio eu posto no Instagram uma fotinha e coloco leitura concluída, leitura concluída dificilmente eu coloco leitura abandonada porque quem me conhece no dia a dia sabe que eu me esforço muito pra terminar de ler o livro tá final alguns eu percebo que não é meu estilo, aí hoje eu nem começo mas tem aqueles mais famosos que a gente sempre começa e aí foi isso que aconteceu, eu postei, fudeu geral, leitura abandonada eu acho que eu nunca recebi tanto direct na minha vida, sério eu me senti a famosinha de verdade acho que a última vez que eu recebi tanto direct foi quando eu fui na Fátima mas enfim fudeu geral, gente, um livro sobre esperança do Mark Menso eu até voltei lá pra ler, ver a minha resenha que eu já tinha postado do A Sutil Arte de Galfudas porque eu li no início desse ano de 2019 gostei demais, na resenha eu até falo que valeu uma terapia pra mim ao longo do ano a gente vai esquecendo as coisas da terapia, mas enfim, valeu muito quando falou que ia lançar esse livro aqui, eu fiquei doida, eu falei, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler e aí acabou que eu não comprei, mas meu amigo Paulo comprou e me emprestou e o que que acontece? eu não sei quem é, tipo, sabe aquela frase que a expectativa é a mãe da frustração? pois então pode ter sido isso, porque eu fiquei, assim, com altas expectativas porque eu achei o primeiro livro maravilhoso apesar de que tem muita gente que não gosta do jeito dele escrever porque ele fala muito palavrão, ele é muito agressivo no primeiro livro eu achei ok, achei honesto até então o nível de palavrão e de agressividade dele mas esse segundo livro, gente, sério eu, dessa vez eu senti a agressividade dele eu achei, assim, o tom dele de uma forma geral muito agressiva, é lógico que até onde eu li eu li, na verdade, a primeira parte, vamos lá o livro é dividido em duas partes, né achei bonitinha a dedicatória, para a Fernanda, é claro romântico parte 1, esperança e parte 2, fudeu geral eu li até a parte 1 quando chegou na parte 2, eu comecei, eu já eu já não estava com vontade de ler já não estava, aí eu estou sendo vou ler, vou ler aí eu comecei a ler a parte 2 a fórmula da humanidade comecei a ler, eu falei, só dá uma coisa, vou parar porque eu percebi que não estava fazendo sentido para mim o que acontece? ele fala sobre esperança e aí ele começa a falar sobre fé então, assim, eu não sou a pessoa mais religiosa da face da terra não mesmo referência de religião nem nada só que ele fala de religião de uma forma geral e de fé como um todo sinceramente, eu achei muito agressivo muito, 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 muito ofensivo então, assim, e eu detesto falar mal de livro, tá gente? quem me conhece sabe que na prática eu já tive resenha aqui que eu não fiz para não parecer que eu estava falando mal do livro mas, eu não quero que vocês entendam que eu estou falando mal desse livro só que talvez no meu momento da vida com a situação que ele falou eu me senti ofendida então, assim, ele coloca fé e religião de uma forma tão ofensiva que até que, sinceramente até quem é ateu se sente ofendido por falar que ele não acredita em Deus ele coloca tudo um parece que ele fica jogando um contra o outro e no final, as contas, ele não conclui nada não que ele tenha que concluir porque ele não é Deus ele não sabe de tudo mas a sensação que eu tenho é que ele joga a teoria joga a teoria se coloca como o... o... o faldão na área o pesquisador e tal e, tipo assim e dá uma coisa de falar assim tá, e daí? o que você acha? eu achei pouco conclusivo acho que ele jogou muita teoria ofendeu todo mundo porque, sério, gente eu achei que o jeito que ele falou ficou agressivo ficou debochado tipo assim ai, vocês ficam... ai, ele coloca machismo como religião questão política todos os ismos que vocês imaginarem ele explica como uma forma de religião e aí ele... como é que... poxa, eu não sei explicar eu não gostei uma outra coisa que eu não gostei no livro em relação ao... ao outro, principalmente o que que acontece? ele... ele era blogueiro, né? não sei se ele é só blogueiro mas eu sei que ele tinha um blog e o Artes Fustil, o Artes Legal, foda-se tem parte do que passou no blog também eu tenho a impressão e o meu amigo Paulo também teve a mesma sensação tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês é... notas aqui, ó 240 a... 286 tem 46 páginas de notas notas, ó tem capítulos ali dentro que a gente tá lendo parágrafos e no mesmo parágrafo tem 3 notas e tipo eu, particularmente acho nota um saco se tiver que ter nota bota no rodapé, caramba se eu tô lendo lá na frente eu tenho que parar porque eu tenho que trazer uma nota e não sei o que eu achei muito cansativo isso isso também me deu preguiça só que eu tive a sensação que o primeiro livro dele ficou famosinho alta ajuda não sei o que e que todo mundo deve ter pegado muito no pé dele tipo assim quem é você pra ficar falando essas coisas de ansiedade e tal eu tenho a impressão de que ele quis mostrar pras pessoas tipo assim vocês tão achando que eu sou um cara vazio que não estuda? eu estudo sim e aí ele colocou muitas notas muitas notas pra mostrar que tipo assim ele tava falando falando sobre machismo sobre não sei o que ismo e qualquer ismo que eu falei aqui eu tenho a impressão de que tudo que ele foi falar sobre fé, sobre esperança ele fala de Nietzsche ele fala de Newton ele precisou botar uma nota pra poder mostrar tipo assim eu não sou um cara qualquer falando disso eu estudei só que na minha opinião isso ficou cansativo eu particularmente não gosto de notas aqui no porque a sensação de que dá quando a gente vem cá e lê as notas a gente vê que são só estudos as páginas não sei o que só que quando a gente tá lá lendo o livro tem uma notinha que você pensa assim será que a nota é importante ou não aí quebra a leitura no meio sabe então eu não gostei disso mas eu entendi um pouco o que ele fez eu tive a sensação de que foi isso tipo ele precisou provar pra sociedade que ele não era um cara qualquer falando sobre fé e esperança no geral até onde eu li teve coisa que eu gostei que eu anotei ele fala sobre a questão da mudança teve uma coisa que eu gostei muito que ele fala sobre quando a gente muda a questão da percepção de valor nosso quando a gente deixa de gostar alguma coisa às vezes a gente pensa assim ah se eu não gostar mais de balada minha vida não vai ser mais feliz e aí quando você deixa de gostar de balada você vê que tipo não você só deixou de gostar você não tem a sensação de que você perdeu algo se você deixou de gostar daquilo eu não sei se isso vai fazer algum sentido nesse contexto mas pra mim fez muito sentido mas de uma forma geral pra mim ficou cansativo eu comecei a perceber que ficou uma leitura técnica e por isso eu resolvi abandonar porque talvez seja é a parte que eu falo gente eu não gosto de falar mal de livro talvez tenha sido o meu momento então assim eu não gostaria que as pessoas falassem ah não vou ler porque a Ana Paula falou que não é bom pelo contrário eu gostaria que todo mundo lesse pra gente bater papo e ver se todo mundo pensou a mesma coisa porque eu não gosto de não recomendar livro eu acho que não existe livro ruim existe livro públicos tem gente que é perfil pra um livro é perfil pra outro livro por isso que eu tô falando tem livro hoje que eu não começo a ler se eu sei que um livro parece falar de guerra eu não leio tipo Diário de Edden Frank Pijama e Minimo Estrado tudo eu parei de ler e eu falo assim vou ler? não vou ler porque eu já sei que eu não gosto então assim talvez gente posso ter sido meu momento ansiedade algumas outras situações que eu tô passando na vida algumas mudanças mudança de rotina enfim talvez seja eu Ana Paula que não estava preparada pra esse livro algum dia pretendo voltar a lê-lo? não sei quem sabe daqui a uns dias uma reviravolta acontecer eu acabar meus toques de livro pra ler aqui em casa não sei mas é isso eu ainda continuo recomendando no sentido tipo assim vamos ler e cada um tirar sua conclusão não acho muito certo a gente ir muito pela definição do outro mas ver as resenhas é bom pra você ter noção do que que tá pra vir né igual eu falei a questão das técnicas das notas e eu achei uma leitura mais técnica que o primeiro então é isso acho que eu já falei demais espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não é que passa por aqui deixa um like vamos conversar deixa nos comentários porque sério eu acho que foi um dos vídeos mais aguardados do ano por aqui no mais gente eu acho que eu tô dando pra câmera errada tinha esse aqui né mas vai dar certo vou pegar o jeito e não vou gravar no celular tá bom no mais é isso um beijo e até o próximo vídeo